Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Estamos mesmo afastados aí dos vídeos de moto porque a corrida aqui na loja tá intensa Vou apresentar pra vocês aqui nosso último trabalho Fizemos uma modificação aqui nessas oitocentas, fizemos uma pintura A moto ficou bem diferente, ficou bem legal E tá vendo, pode ser sua, por R$ 34.500, ela tem ABS É 2013, é isso? É 12 e 13 ou 13 e 13? Ela é 13 e 13, tem 14 mil quilômetros Todas as peças originais nas quais estão colocados os acessórios, ou seja Espelho original, manete, manopla, tudo original da moto vai junto com ela E vai com uma ponteira ainda, é isso ou não? Vai com a ponteira, tem uma ponteira que nós fizemos aqui, só que ela tá com escape original Beleza, beleza? Então ficou bem legal a moto, extremo bom gosto O rapaz que teve a ideia realmente tem bom gosto, beleza? E se alguém tiver interessado na moto, dá o recado aí nesse vídeo, beleza? Então umas 800 com 14 mil quilômetros, é 13 e 13 com ABS Nunca caiu? Nunca caiu, totalmente personalizada Se é isso que você tá procurando, achou, é nóis